Olá pessoal seja bem-vindo aí a mais um vídeo hoje eu vou mostrar aqui como salvar o wallpaper que você pode colocar aqui no Google Chrome eu fiz um vídeo recente mostrando como salvar isso o wallpaper no Firefox e no Microsoft Edge e eu disse eu cometi um erro eu disse que no que o Google Chrome não suporta o wallpaper mas ele suporta assim graças a um inscrito que fez um comentário no meu vídeo ele me falou que sim que ele suporta meu meu agradecimento aí a ele Oi e eu vou mostrar aqui como que você coloca o wallpaper no Google Chrome e como você salva ele aqui beleza então vamos lá eu tô aqui com Google Chrome já aberto aqui embaixo tem o botão de personalizar o Chrome não sei se a minha câmera tá na frente eu vou verificar aqui mudei a minha câmera de lado tá aqui ó personalizar o Chrome você clica aqui e aí você vai ver que tem aqui vários temas que você pode colocar como as cores e etc mas eu posso mudar aqui o tema padrão que não tem o wallpaper então tem que clicar aqui em mudar o tema e aí eu escolho aqui um tema que suporta o qual PPQ suporta plano de fundo então vou pegar aqui o tema de paisagens naturais mas tem vários outros aqui ó tem o tema com cores sólidas artistas né tem o tema aqui de paisagens naturais texturas vistas é tem o tema do espaço que mostra aqui o planeta Terra tem aqui é forma geométricas paisagens urbanas paisagens marítimas vou pegar aqui uma paisagem natural você clica aqui e aí tem vários planos de fundo aqui que você pode escolher supondo que você goste bastante por exemplo deste tema aqui ó você clica e tá aí o wallpaper o plano de fundo aplicado e como que faz para você salvar ele e colocar ele como plano de fundo do seu computador é um pouco diferente do Mozilla Firefox e um pouco diferente do Microsoft Edge tá você clica com aqui no botão direito no botão direito em qualquer parte do plano fundo e aí não tem a opção de salvar o plano de fundo diretamente aqui como abrir uma nova aba e exceto não tem esta opção então você tem que selecionar aqui ó exibir código fonte da página quando você clica aqui ele vai abrir uma nova aba e aí você vai ver aqui ó background imagem essa linha aqui ela ela te direciona para o wallpaper tá então você simplesmente clica né nesta parte azul aqui da linha que ele vai abrir o plano de fundo aí numa nova aba porém e ainda assim você não consegue salvar o plano de fundo diretamente tá então você precisa colocar no modo tela cheia então você no caso do Windows aqui com o Google Chrome selecionado aqui você aperta a tecla tela f11 ele vai ficar em tela inteira e aí basta você dar um print screen na tela e se você der apenas o print screen ele vai copiar para a área de transferência agora se você quiser que já deu um print screen é salvando a tela no novo no seu computador você segura a bandeirinha do Windows e aperta o print screen ele vai piscar a tela isso significa que ele copiou já e salvou no arquivo vou sair aqui do modo tela cheia com f11 vou abrir aqui o meu gerenciador de arquivos vou vir aqui em imagens e vou vir aqui em captura de tela que aonde ele salva os meus as minhas as minhas capturas vou lá no final tá aqui ó e tá aqui o plano de fundo que eu salvei agora do Google Chrome olha só que interessante aí você pode aplicar ele como plano de fundo da área de trabalho do Windows o que que eu vou fazer aqui eu vou eu vou recortar ele para o meu para minha pasta de meu wallpaper que tem aqui ó vou colar vou colocar aqui paisagem Chrome um e agora eu vou aplicar ele como plano de fundo tá botão direito em cima do arquivo é definir como plano de fundo da área de trabalho como fundo da área de trabalho prontinho Olha só tá aí ó definido como plano de fundo Beleza você pode fazer isso com qualquer wallpaper que você aplica aqui no Google Chrome tá quando você aplica o wallpaper ele muda aqui o ícone apenas para um lápis aqui ó embaixo você clica nele e aí você vem aqui mudar o tema escolhe um outro tema aqui ó vou pegar ainda paisagens naturais eu gostei bastante desse daqui olha que bonito mas você pode voltar aqui pegar um outro tema por exemplo paisagem é urbana também tem vários wallpapers bem bonitos e interessantes da como esse daqui tem esse daqui também que é bem legal Oi ou seja tem vários e vários e vários temas aqui tá eu posso também personalizar colocar a minha própria foto aqui ó fazer um upload de uma imagem e aí você vem aqui ó imagens é wallpapers e aí você escolhe seu papel de parede padrão aí caso você queira colocar ele esse aqui olha como fica interessante o tema aí do Sonic é ele não ele não aceitou o plano de fundo aqui aparentemente tudo bem eu vou pegar eu vou pegar um outro tem um outro um outro aqui ó esse aqui ó eu gostaria que ele aceitasse que ele mantivesse mas ele não ele não mantém bom pessoal então é isso espero que tenha gostado desse vídeo aí deixa aí o seu seu comentário deixa aí o seu like no vídeo e se alguém souber porque que tá acontecendo isso aqui no Google Chrome me fala agora ele aceitou o tema o plano de fundo que eu coloquei aqui beleza valeu falou